Tinha uma colega nossa. Vai pro Guinness Book com ele, então. Que chatice. Eu juro, a gente tira essa rodela até hoje. A filha tinha sete meses e ela falava que ela sabia, tipo assim, idiomas. Minha filha sabe eu não sei quantos idiomas. Aí ela chegava e falava, caminhando no colo, fulaninha, vai aqui, ó, fala, a menina, é, viu? Aí, ó, ela fala. Fala, fala, chatez. Aqui, ó, prodígio. Aí eu falei, cara, fala, chatez, fã-fiquez. Oi, cada uma, mano. E a gente ficava assim, claro. A galera dá muito pitaco na criação do Zulu. Depois que meu filho nasceu, apareceu um monte de mãe do meu filho, né? É assim na internet. Um milhão de mães. É. Ah, porque ele tem que andar. Ah, você não acha que ele tá muito grande, não? Ah, você não acha que ele tá muito pesado, não? Não tinha outro nome pra você pôr? Ai, que saco. O nome do Zulu foi o que foi muito atacado. Qual foi a história do nome? Não fui eu que escolhi, né? Foi o pai. Quando eu falei que tava grávida já, ele já começava a falar, o meu filho é o Zulu. O Zulu tinha sido uma profecia pra ele. Um profeta encontrou ele na rua e falou, eu vejo um menino no seu colo. E tá vindo. Eu já tava grávida. Eu tava, tipo, mais ou menos ali, nas primeiras semanas, quando bateu a data desse profeta. Eu vejo um menino no seu colo. Em breve você vai tá com ele. E ele sempre teve esse sonho com o nome de ter um filho chamado Zulu. Então, ele já começou a chamar o Zulu de Zulu sem saber que era o Zulu. Sem saber que era menino. Não sabia se era menino ou menina. Ele já falava, é o meu menino. É o meu filho. Então, já Zulu, Zulu. Eu queria o nome Ravi. Aí nasceu filho de dez amigas minhas, tudo com Ravi. Eu falei, ah, não quero. Eu vou caçar outro nome. E ele já chamava tanto de Zulu, conversava tanto com a minha barriga, tudo. Eu falei, é Zulu agora, então. Vai ser Zulu. É um nome forte. No começo eu achei meio estranho, né? Eu falei, pô, Zulu. Aí depois eu falei, pô, autêntico. Só vai ter ele. O que tem, tipo, ou é sobrenome, ou nome artístico e tal. Dele é o nome mesmo. Só que as pessoas atacaram muito na rede social. Quem pode escolher o nome do meu filho? E na chamada, ele vai ficar lá por último. Por último. Dá tempo dele se organizar. Pode chegar atrasado. Pode chegar atrasado. Ele vai apresentar na outra aula. O nome é com Y, eu sei disso. Era maravilhoso. Eu era das primeiras, sempre. E eu sempre fui a última. Eu ficava assim, podia ter alguém com um Z na sala, né? Eu pronunciei a última. Olha aí, se o Zulu estivesse na minha sala. Só benefícios. Seria ele. Só benefícios. Não, mas eu acho que é um nome bem forte, assim. Bem bonito. Depois que ele nasceu, eu já não teria outro nome pra te chamar. Você tinha que ser o Zulu. Ele já tá um artista pronto, já. Tá. Já tem nome, formação, a dramatização, tem tudo. A dramatização tá em dia, né? Ele tá treinando pro teste dele. Tá. De se jogar no chão. Ele já faz publicidade, sabia? Ele já faz? Ele já fez algumas publicidades. A primeira publicidade dele foi com quatro meses. É, gravou o quê? Gravou pra uma marca de... Negocinho de febre. Termômetro. Não, é... Compressa. Ah, de compressa. Que fofo. Ele já tem a continha dele, já tem dinheiro dele. Caramba. Quando que a gente ia pensar, né? Que poderia ganhar dinheiro com redes sociais e até, assim, na maternidade, que o filho poderia também, com publicidade ali, ter uma renda, né? Parte de todas as minhas publicidades. Eu separo na continha que só ele vai mexer. Ninguém pode mexer antes, né? Nem a filha da Vitube, né? Sim, a Lua também. A Lua também tem isso. Eu faço isso porque o meu conteúdo hoje é sobre maternidade. Sou mãe por causa dele. Então, ele faz parte do meu conteúdo. E eu acho justo. Todas as publicidades que eu faço, eu separo a parte dele. Que fofo, cara. E agora você quer voltar pra TV, também pra... Sim. É, novela, cinema. Você já tem algo em vista? Já tá fazendo alguns testes? Estamos em negociação. Ah, que massa. Que legal, cara. Próximo ano a gente tá aí de novo. Já tá aí online, né? Sim. Em São Paulo mesmo. São Paulo. Por enquanto, São Paulo. Ou Rio, né? A gente que mudei os planos. Se for pro Rio, eu vou, faço meu trabalho, volto depois, não tem problema. Mas o Luzinho vai comigo. Quando tiver. Que legal, cara. E tudo isso a galera pode acompanhar no seu Instagram. Sim. Que é? Instagram é arroba analívia, Ana com dois Ns, tá? Porque a minha mãe deu uma brasileirada e tem Y depois do V também. Ah, tá. O Viá é com Y? É. Entendi. Sua mãe deu aquela... Dá brasileirada, né? Aquela mudada no nome. Pra todo mundo eu escrever errado. Ela ficou chique. Ana Lívia Padilha. Ana Lívia. É só Ana Lívia. Entendi. Então, obrigada, Ana Lívia, por você ter vindo. O final do nome dela é o início do seu. É verdade. Yasmin. É. Ana Lívia Yasmin. Agradeça que não é isso o seu nome. Ana Lívia Yasmin. Obrigada, mãe. Ana Lívia 그렇na. Oi, a liga. Fui. Ai. Fui.